Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? É hoje na aula com o meu pessoal pequeno... ...o outro meu pessoal... ...o outro meu pessoal aqui... ...fazendo um pouquinho de uma criança... ...aqui é o 5 minutos... ...o número 8... ...aí, tá vendo? ...aí, tá vendo? ...aí, tá vendo? ...aí, dá pra ferradilha, vou em si aqui... ...aí daqui é a outra paredinha... ...o espaço aqui, cara... ...para não reparar a bagunça que tá aqui... ...o dentro não... ...é que eu vou... ...vou tirar tudo isso aqui de venda... ...vou botar um chão aqui de cimento... ...botar uma porta aqui de ferro, né? ...aí, então é isso, galera... ...aí depois que eu tive o vídeo já sei, né? ...já... ...bem adiantado esse vídeo de dentro... ...aí, eu vou mostrar pra vocês, cara... ...no outro vídeo aí, galera... ...aí, o que eu fiz hoje, foi só 1K, galera... ...o que eu fiz aqui, galera... ...aí, deixa o seu like, galera... ...e compartilha o nosso vídeo, galera... ...pra chegar a 200K, galera... ...e valeu!